Hoje a tarde Sem mais direção Os meus dias vivo na escuridão Seu sorriso me persegue E o seu cheiro pela casa Me entorpece e me deixa sem razão Tô bebendo demais Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando demais Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Estou triste demais O inverno está chegando E eu assim Solitário debaixo do edredom A lareira está acesa Era somente o que eu queria Tô bebendo demais Tô bebendo demais Tô bebendo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Estou triste demais Estou triste demais Estou triste demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Fico a noite acordado Estou triste demais Fico a noite acordado Fico a noite acordado Fico a noite acordado Fico a noite acordado